Estátuas de cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou na janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento agora É só o vento agora Vai ter nome de santo Quero tudo mais bonito É só o vento agora 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 nem me lembro mais eu moro comigo mais mais uuuu 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 e me se esorma as pessoas não me se amarela porque te você fala na benção na verdade eu sou uma gota da uuuu sou um grão da menina eu eu mas você não Você culpa seus pais por tudo E isso é absurdo São crianças como você O que você vai ser quando você crescer? 7, 6 Mas é claro que o sol Vai nos dar a vida Mais um mar de Deus Escuridão já vi pior De endoidecer gente santa Espera que o sol já vem Tem gente que está do mesmo lado que você Mas deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Quem confia Confia em si mesmo Quem acredita Sempre alcança Mas é claro que o sol Vai flotar amanhã Mas é claro que o sol já vem Nunca deixe que te digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem Ou que meus planos Ou que meus planos nunca vão dar certo Ou que você nunca vai ser alguém Tem gente que não sabe Tem gente enganando a gente Veja nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Quem confia Confia em si mesmo Quem acredita Sempre alcança Quem acredita Sempre alcança Quem acredita Sempre alcança Quem acredita Sempre alcança Sempre alcança Quem acredita Sempre alcança Tire suas mãos de mim Não pertenço a você Não vai me dominando assim Que você vai me perder Pode estar sozinho Mas eu sei que bem onde estou Pode até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em mão Será que vamos conseguir vencer Esperemos entre costos Na nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez o tempo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução É que esse nosso egoísmo É que esse nosso egoísmo Destrua o nosso coração Será que só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em uma atmosfera Será que é tudo isso em um dos três Será que é tudo isso em um dos três Eu e você Boa noite, valeu! Boa noite, valeu! Eu esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério Silvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Castanho Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro As peixes As peixes As peixes As peixes As peixes O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido E o que foi prometido Ninguém prometeu É o que foi padrão As peixes Que país é esse? O Senado, sujeira pra todo lado Ninguém feita a Constituição Somos a grandidão, tudo da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Novações, para Guarulhos Bate com o sul, nas gerais E no nordeste, tudo em paz Na morte, no descanso Mas sonha, não sou tu? Lançando os papéis Por momentos fiéis Ao descanso do patrão Que país é esse? 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 Vamos faturar um milhão Quando perdermos todas as almas Dos nossos índios um leilão Que país é esse? 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 De volta pra casa E nada vai conseguir mudar O que ficou E quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Música Não tinha medo de tal João de Santo Cristo Era o que todos diziam Quando ele se perdeu Deixou pra trás Todo marasmo da fazenda Só pra sentir no seu sangue O ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava Ser bandido ainda Mas quando com tiro De soldado Pai morreu Era o terror Queria sair para ver o mar E as coisas que ele via Na televisão Juntou dinheiro Para poder viajar E escolha própria Escolheu a solidão Música Desde a cidade Queria perder a viagem Mas João foi lhe salvar Desvia ele Tô indo pra Brasília Nesse país O lugar melhor não há Tô precisando visitar a minha filha Eu fico aqui E você vai no meu lugar E Xujum aceitou sua proposta E no ônibus entrou no plano autocentral Ele ficou bestificado da cidade Saindo da rodoviária Viu as luzes de Natal Meu Deus Mas que cidade linda No ano novo Eu começo a trabalhar Cortar madeira Aprendiz de carro inteiro Ganhava 3 mil por mês Em Taguatinga Na sexta-feira Ia pra zona da cidade Gastar todo o seu dinheiro De rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante Até um neto bastardo Do seu bisafor Peruano que vivia na Bolívia Muitas coisas trazia de lá Seu nome era Pablo Ele dizia Que o negócio ele ia começar Mas eu te fiz até a morte Trabalhava Mas o dinheiro não dava Pra ele se alimentar E eu vi a sete horas Um noticiário Que sempre dizia Que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa Decidiu como Pablo Ele iria se virar Elaborou mais uma vez Seu plano santo Sem certificado A plantação foi começar E logo logo Os malucos da cidade Souberam da novidade E João de Santo Cristo Ficou rico e acabou Com todos os traficantes dali Fez amigos Frequentava a Asa Norte Ia pra festa de rock Pra se libertar Mas de repente Sobrou uma maior influência Dos vozinhos da cidade Começou a roubar Chamou o primeiro roubo Ele dançou E pro inferno Ele foi pela primeira vez Violência e estupro Do seu corpo Vocês vão ver Eu vou pegar você Agora Santo Cristo Era bandido Destemido E temido No Distrito Federal Não tinha nem medo De polícia Capitão A traficante Playboy General Foi quando Conheceu uma menina E de todos seus pecados Ele se arrependeu Maria Luz Era uma menina Linda E coração dele Pra ela O Santo Cristo Prometeu Ele dizia Que queria se casar E capinteiro Ele voltou a ser Maria Luz Seu pra sempre Vou te amar Filho com você Eu quero ter O tempo passa E um dia Vem na porta Um senhor De alta classe Com dinheiro na mão E ele faz Uma proposta Indecorosa E diz que espera Uma resposta Uma resposta De João Não boto bomba Em banca de jornal Nem em colégio De criança Eu não faço não E não protejo General de dez estrelas Que fica atrás da mesa Com o cunha-mão E é melhor Que eu saí Da minha casa Nunca brinque Com o peixe De ascendente Campeão Mas antes de sair Que queria um parceiro Que queria um parceiro E também tinha dinheiro E queria se armar Pago o Brasil Contra a banda Da Bolívia Do santo Cristo E o santo Cristo Rebendim Planaltina Mas acontece Que um tal Tcheremia Estraficante De redome Apareceu por lá Ficou sabendo Dos planos De santo Cristo E de sítio Que com o João Ele iria acabar Mas pago o transformado E cesta em 22 Pois o santo Cristo Já sabia atirar E decidiu usar a arma Só depois Que o Jeremias Começasse a brigar Jeremias Maconheiro Sem vergonha Organizou a roupão E fez todo mundo dançar Desvirginava As mocinhas Inocentes E dizia Que era crente Mas não sabia rezar Santo Cristo Há muito não Ia pra casa E a saudade Começou a apertar E eu vou-me embora Eu vou ver Maria Lúcia Já tá em tempo De a gente se casar Chegando em casa Então ele chorou E pro inferno Ele foi pela segunda vez Com Maria Lúcia Jeremias se casou E um filho nela Ele fez Jeremias era só De porquê Então Jeremias Quando era Ele chamou Amanhã Às duas horas Nasceram de frente Ao lote 14 Se é pra lá Que eu vou E você pode escolher As suas armas Que eu acabo mesmo Com você Seu povo traitor E marco Também Maria Lúcia Aquela menina Falsafra Que jurei o meu amor Santo Cristo Santo Cristo Outra as câmeras E a gente E se lembra de quando era Uma criança E de tudo Que viver até ali E decidiu Entrar de vez Naquela dança Sabia Cruz Que eu sei que estou Que eu sei que estou aqui E Nica Só pegou seus olhos E então Maria Lúcia Ele reconheceu Ela trazia uma Inchester 22 Que eu sei que estou aqui In the dark And the thought crosses my mind If I never wake up in the morning Would she ever doubt The way I feel about her in my heart If tomorrow would never come Will she know how much I loved her? Yet I try in every way To show her every day But she's my only one And if my time on earth were through Then she must face this world without me Yes, the love I gave her in the past Can only be enough to last If tomorrow never comes Cause I've lost loved ones in my life Who never knew how much I love them Now I live with the regret That my true feelings for They never were in the field So I made a promise to myself To say today how much she means And avoid that circumstance Where there's no second chance To tell her how I feel Cause if tomorrow never Will she know how much I loved her? Did I try in every way To show her every day But she's my only one And if my time on earth were through And she must face this world without me Is the love I gave in the past Gonna be enough to last If tomorrow never comes So tell that someone that you love Just what you're thinking of If tomorrow never comes You've been listening to music from Garth Brooks He'll return to wrap up the show After these announcements Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase prazer Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Mas de egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quise separar Ela também estava perdida E por isso se agarrava a mim também E eu me agarrava a ela Porque eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo Eu te amo, é cedo, cedo, cedo Eu te amo, é cedo, 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 cedo Sei que ela terminou, porque eu não comecei E o que ela descobriu, eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo, aí eu disse, quem tem medo é você Falamos o que não devia, do que é ser dito por ninguém Ela me disse, eu não sei, mas o que eu sinto por você Vamos dar tempo, de a gente se ver E eu dizia, né, cedo, 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 cedo Eu dizia, né, cedo, 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 cedo Eu dizia, né, cedo, 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 cedo Eu dizia, né, cedo Eu dizia, né, cedo, 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 cedo E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Anche quando ci buttiamo via, per rabia o pervigliacchi, per um amor inconsolável, anche quando em casa é o posto mais invivível, e piange e não sai que você quer. E credi, c'ha una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillino, di questo mondo pazzo e inutile, è più forte di una morte incomprensibile, e di questa nostalgia, che non ci la sa mai. Quando toccherai, in fondo con le dita, ad un tratto sentirai, la bruta della vita, che ci trascinerà con sé. Amore non lo sai, vedrai una via di uscita c'è. Anche quando mangi per dolore, e nel silenzio senti il cuore, come un rumore insopportabile, e non vuoi pensarti al mondo irraggiungibile, e anche quando la speranza oramai non basterà. C'è una volontà, che in questa morte sfida, è la nostra dignità, la forza della vita. Che non si chiede mai, cos'è l'eternità, anche se c'è chi la offende, e chi le vende la di là. E quando sentirai, che afferra le tue dita, la riconoscerai, la forza della vita, che ti trascinerà con sé. Non lasciarti andare mai, non lasciarti senza te. Anche dentro alle prigioni, nella nostra ipocrisia, anche in fondo agli ospedali, della nuova malattia, c'è una forza che ti guarda, e che riconoscerai, è la forza più testarda, che c'è in noi, che sogna e non si arrende mai. C'è una volontà, più facile infinità, la nostra dignità, l'amore mio, la forza della vita. Che non si chiede mai, cos'è l'eternità, ma che notte tutti i giorni, insieme a noi, finché non finirà, la forza dentro di noi. Amore mio, prima o poi, sentirai la forza della vita, che ti trascinerà con sé. Che sussurra e tenere vita, guarda ancora quanta vita, sem... A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Abertura 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 Amém. Amém.